Bem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar viu e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se um coração diz que sim a paixão Como pode um outro dizer não Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou 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 falhar Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Oh, oh, oh Oh, oh Amém.